As comemorações esse ano foram um pouco diferentes de anos anteriores, por causa do coronavírus. Alguns desses profissionais estão isolados há meses por causa da profissão. Mas no evento, eles foram surpreendidos com vídeos gravados pela família. E foi só as homenagens começarem que não deu pra segurar as lágrimas. Irmã, você é meu irmão, eu te amo muito. Elba recebeu homenagem das filhas e também da mãe. Minha filha, eu te admiro muito pela sua garra, determinação. Eu te admiro muito, você é esforçada, faz tudo com amor, ajuda as pessoas com carinho. Fiquei muito emocionada porque sempre que vem de filho, de mãe, a gente não consegue nem segurar mesmo a emoção. Os filhos da Helena falaram do amor e a admiração que sentem pela mãe. É a melhor mãe do mundo e uma ótima enfermeira. Ela amou seus pacientes como se fossem da família, ela cuida deles como se fossem da família. Fiquei surpresa demais porque eles não me contaram. Eu estive com eles esse fim de semana, sabe? Abraçou, me beijou, me amassou até. E eu vim embora com o coração doendo. E fiquei muito surpresa mesmo, mesmo. Luzia mora em Aparecida de Goiânia e também não vê os filhos há mais de 40 dias. A senhora é a minha verdadeira heroína. Ela é a minha maior fonte de inspiração. Ela é uma pessoa maravilhosa. A gente fica muito emocionado, né? Porque a gente tá se vendo e se falando só por videochamada, por telefone. Aí de repente você vê uma homenagem dessa. Ai gente, não tem coração que aguente, é muita emoção. O hospital tem quatro turnos e para evitar aglomeração, cada turno foi homenageado de forma separada. Mesmo estando juntos o dia todo no trabalho, os enfermeiros e enfermeiras foram colocados distantes uns dos outros. E as homenagens não ficaram só do lado de dentro, não. Aqui do lado de fora foi montado esse painel com várias fotos dos profissionais que trabalham aqui. Essa é uma forma de reconhecimento e também de carinho por esses que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Todo mundo que entra aqui no hospital automaticamente tem acesso a essa exposição de fotos. Mais de 60 fotos de profissionais de saúde que trabalham ou já trabalharam aqui estão em exposição na entrada do hospital. Segundo a diretora de enfermagem do HGG, essa homenagem ajuda a aliviar a atenção desses profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Para nós significa esperança de que dias melhores virão e a gente vai ter a nossa família lá para voltarmos a nos abraçar, nos beijar quando essa pandemia acabar.